Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora Uma Hora ou Um Curador Uma Hora. Explicando um pouco do que se trata esse canal, ele consiste numa série de conversas, entrevistas com curadoras e curadores de diferentes regiões do Brasil, residentes no país ou não, com diferentes práticas curatoriais de diferentes gerações, enfim, de diferentes interesses. A ideia do canal é mostrar essa ampla diversidade, digamos assim, quanto ao fazer e o pensar da curadoria de artes visuais no Brasil ou sobre o Brasil. Então, hoje temos aqui uma presença muito ilustre do outro lado da câmera e toda vez que eu apresento alguém, eu falo isso também. Queria agradecer a presença dela aqui comigo e com quem estiver vendo no futuro e queria manter uma tradição aqui centenária desse canal e pedir para ela, por favor, se apresentar para a gente. Oi, Rafa. Oi, Rafael. Oi, gente. Meu nome é Natália Kinderé. Eu sou doutoranda na UFRJ, em História e Crítica de Arte, no programa de artes visuais de lá, e faço curadorias. Faço um monte de coisas, mas faço curadorias. É isso aí. Ótimo. Obrigado, Natália, pelo tempo, interesse, disponibilidade. Queria também manter uma outra tradição aqui, centenária também, e começar te perguntando como que se deu esse seu interesse pelas artes visuais, não necessariamente pelas artes visuais, mas pela ideia de arte no sentido amplo. Vou perguntar isso e fazer já um comentário, porque tem uma coisa que me chama a atenção na sua formação universitária, né? Já que você começou se apresentando também como doutoranda e tudo isso, que é uma relação sua com o design. Então, acho que nem toda curadora de artes visuais no Brasil tem essa formação, né? Então, eu queria te perguntar, assim, como é que foi esse seu aumento com as artes pré-universidade, e como é que foi essa temporada, essa primeira temporada universitária? Tá. Então, acho que, de uma forma, já tem na minha vida, tava até pensando sobre isso, mas, na minha vida, eu acho que ela foi atravessada um pouco por a ideia de uma arte, aí eu vou te falar, uma arte mais tradicional, né? Porque vem da minha mãe, meu pai, ele pintava um pouco e escrevia, mas também escrevia poemas rimados, aquela métrica bem antiga. Isso, quando a gente se mudou para um apartamento, as coisas acabaram se perdendo dele, mas, por exemplo, ainda tem uma paleta de tintas que ele pintava, e ele era um cara que comprava pinturas, pinturas tradicionais, assim, de jovens artistas, assim, mas bem do sertão, paisagens, esse tipo de pintura. Minha mãe, ela sempre foi uma pessoa, assim, muito interessada em tudo, economista, mas, assim, leitora, enfim. Então, fui atravessando isso, e eu dançava, né? Eu dancei, eu dançava, dancei a minha vida inteira, toquei flauta também, dez anos, dançava balé, e mais velha, durante um período, assim, muito longo, assim, dos 14 aos 19, eu tinha certeza que eu ia ser bailarina. Só que eu fazia balé clássico, e no Ceará, eu sou cearense, então, por exemplo, não tinha curso de dança, não tinha curso de artes em Fortaleza, mas, quando eu entrei na faculdade de arquitetura, eu fiz lá, eu fiz arquitetura durante um ano, e também fiz, assim, meio semestre de economia. E, na minha geração, eu estava fazendo economia na universidade pública, e estava fazendo arquitetura na Unifor, que é a Universidade Privada de Fortaleza, só que o curso de arquitetura é muito pesado. Então, eu comecei a ver que eu não ia ser mesmo bailarina, e aí, disse, ah, não, vou me dedicar ao curso de arquitetura, e também fiquei pensando que, embora eu adorasse a economia, no sentido da ciência política em si, de ler sobre a economia, não era uma coisa que eu ia querer ganhar a vida com isso, entendeu? Sei lá, no final, ser uma administradora de empresas, eu não queria isso. Então, fui para a arquitetura, e aí, foi quando eu tinha um primo, que hoje ele é até espógrafo, o Tiago Guimarães, e ele fazia arquitetura na Universidade Federal do Ceará. E aí, acabou se juntando um grupo, ele é um pouco mais velho que eu, mas, quando ele entrou na universidade, se juntou, assim, muito as coisas... Ele é da geração da galera do Transição Listrada, então, do Vitor César, o Rodrigo Costa Lima, o Renan Costa Lima. Eu sou da geração... Eu não frequentei assiduamente o Alpendre, mas minha irmã frequentava o Alpendre. Então, esse grupo de pessoas, a literatura, do cinema... Então, o final, assim, a entrada da minha vida adulta e a minha saída de Fortaleza, eu vou explicar agora, depois, foi muito fincado nessa relação com as artes, assim, mas não diretamente, porque, sei lá, em Fortaleza, o Museu de Arte Contemporânea, ele abriu quando eu já estava saindo de lá. Então, era sempre... A arte estava atravessada na minha vida, mas nunca era algo, assim, tão... Acho que teria uma presença tão forte se eu tivesse, sei lá, nascido no Rio de Janeiro, por exemplo, entendeu? Ou em São Paulo. Mas... Eu me mudei super jovem, assim, pra Aveiro, pra uma cidade pequenininha, né? No norte de Portugal. E fiz meu curso, minha licenciatura em design lá. E lá, o curso é muito, assim, vasto. Eles têm uma tradição muito forte, eu acho, na história do design europeu, no sentido, assim, da Bauhaus, da escola da Bauhaus, e um meio de misto da escola de um. Então, os primeiros, embora eu tive só uma aula ou duas de história da arte, os projetos, que era uma carga horária enorme, 10 horas, 12 horas de projeto, eram projetos muito livres. Então, é muito... Você tinha que justificar o que você queria, mas não necessariamente a coisa do design estava na utilidade. Então, pra mim, foi muito interessante estar ali pensando, porque era uma questão de produção, assim, de objetos e de coisas. Mas não necessariamente fazer coisas úteis, né? E aí, isso foi, assim, minha formação foi muito importante. Então, eu tive aula de modelo vivo, a gente estava... Que também era uma carga horária enorme as aulas de desenho. Durante dois anos, a gente tinha aula de desenho durante 10 horas por dia, sei lá, 10 horas por semana, semanais, assim. E até o terceiro ano também a gente tinha aula, mas aí depois ficava diferente. Aula de modelo vivo, que eu era péssima. Mas perto da... E aí eu me lembro de uma coisa, assim, maravilhosa, que era também o departamento da música. Então, a gente escutava, tinha sempre nas aulas de desenho, a gente estava bem do lado do auditório. Então, tinha aquele barulho de gente ensaiando. Ou não, a minha professora de desenho escutando o Pavement, que era maravilhoso também. Então, assim, me considero... E era uma universidade pública, né? Lá em Portugal, você paga uma propina, eles chamam de propina, que é uma mensalidade muito pequena para o ano inteiro. E... Uma mensalidade muito... Muito pequenininha para o ano inteiro, mas o curso era público. E muito pesado, assim. muitas horas de curso de design. E aí, foi aí que eu... Talvez, meus professores nos meus projetos sempre falavam assim, ah, isso daqui está mais para trabalho de arte do que para trabalho de design. E aí, eu voltei para o Brasil, voltei para o Rio, porque o Marcelo, meu companheiro, ele trabalhava aqui. E aí, fui fazer mestrado na PUC. E o meu mestrado era sobre a relação entre arte e design, porque desde a arquitetura eu gostava desse lugar limite das coisas, né? De tipo assim, o que é arte, o que é design, o que é arquitetura, o que não é arquitetura. Qual é esse limite de produção? E para mim, as coisas pareciam muito entrelaçadas, muito... E aí, foi aí que no mestrado da PUC, a PUC que é muito legal nesse sentido, assim, dessa... Embora estivesse no design, como é muito pequenininha, eu tive aula, sei lá, com o Ronaldo Brito, tive aula um ano com o Camilo, e aí, enquanto eu estava tendo aula, eu não precisei trabalhar durante o mestrado, eu ganhava bolsa, mas, enfim, não precisava trabalhar, então, tive tempo. Eu morei na biblioteca da PUC e, assim, tive aula com o Ronaldo Brito de história, de expressionismo abstrato, então, eu me lembro que eu comi os livros editados pela Cecília Cotrim e pela Glória, entendeu? Foi um autodidatismo, assim, uma... Eu estava tendo aula, mas, ao mesmo tempo, o que os professores falavam, eu estava lá, meio que, me aproveitando desse lugar, desse tempo que eu tinha. E, também, como o meu trabalho era sobre a relação entre arte e design, minha tese, eu não achava, exatamente, literatura sobre o assunto. Então, eu tive que me esforçar muito para escrever no sentido que eu não queria, sei lá, eu passo pelas vanguardas, mas eu não queria falar o construtivismo, aquela historiografia que já existe. Então, como é que eu abria esse lugar foi sofrido para mim, assim, como pesquisadora, entrando no mestrado e tentando, também, assimilar coisas que não fizeram parte da minha vida anteriormente. Mas, foi aí que eu entrei nas artes visuais. Foi aí que... Como que foi, depois dessa mudança para a nossa, sua, né, minha cidade maravilhosa, né? Como é que foi essa loucura de mudança para o Rio de Janeiro? Porque isso é uma coisa que me interessa na medida que eu acho que é bacana, enfim, como que essas mudanças em cidade causam novas impressões das pessoas, enfim, como é que foi para você estar no Rio e estar circulando... Claro. E o Rio? Como é que foi essa vinda para o Rio? Ah, foi difícil também. Eu não sou uma pessoa, assim, muito fácil de mudança. Cheguei aqui, fiquei um pouco, passei quatro anos morando em Portugal, quando eu cheguei numa cidade como o Rio, assim, me senti muito sozinha, esse corte abrupto, né, de sair da universidade, que é um momento que eu acho que é delicado para todo mundo e pensar o que você vai fazer. Eu vim para o Rio e falei, gente, o que eu vou fazer? Então, passei muitos... Eu fico meio em momentos de virada paralisada, passei muito tempo paralisada paralisada e foi quando eu decidi fazer o mestrado para conhecer pessoas na PUC e mandei também meu... Na época eu falei quero ser designer, eu gosto, na verdade, de pensar as imagens. Mandei meu portfólio, assim, para Deus e o mundo. Fui entrevistada, assim, teve gente que perguntou, eu me lembro que me chamaram para a entrevista para perguntar como é que eu tinha conseguido o endereço deles, o contato deles, assim, um grupo em Botafogo, mas mandei para muita gente meu portfólio impresso, não fiz ele digital e aí, um ano depois, quando eu entrei no mestrado da PUC, me chamaram para trabalhar em tempo integral numa agência, mas aí eu tinha passado no mestrado e eu acho que eu sempre eu gosto muito de estudar e aí eu acabei indo, porque também quando você começa eu trabalho é muito precarizado, entendeu? Me oferecia um preço da bolsa e aí eu acabei indo fazer mestrado na PUC e a questão das artes visuais foi também assim, chegando, o corte foi no doutorado e eu fiz o mestrado, fiquei ali dentro, mas ia para as exposições, participava, mas só no doutorado mesmo que eu me descobri, tipo assim, que eu descobri que eu poderia por exemplo fazer curadorias, vamos dizer assim, nesse sentido. E para mim, só voltando um pouco, porque a nossa vida também não é linear, eu vim, minha irmã veio para eu fazer mestrado na Unirio em teoria teatral e eu vim visitá-la ali, acho que na virada de 2000 para 2001 e para mim foi muito impressionante porque eu era, tinha acabado de entrar na arquitetura, então eu visitei alguns lugares, né, considerados importantes para a história da arquitetura moderna e ao mesmo tempo visitei o MAM e para mim foi muito, assim, importante entrar no MAM e até visitei com um amigo meu, o artista, então o Henrico e aí a gente, eu me lembro dele conversando algumas coisas comigo sobre arte e para mim essa visita, assim, eu me lembro de alguns trabalhos que estavam expostos até e eu me lembro que eu pensei assim, poxa, o Rio seria um lugar, o Rio é muito sedutor, né, é isso, o Rio é muito sedutor, assim, é muito bonito, mas ao mesmo tempo quando você vive aqui você sabe que é uma cidade difícil mas foi basicamente assim, esses dois cortes, né, de estar aqui e foi um processo sempre lento, assim, eu acho que o doutorado foi que me fez me interessar, por exemplo, por escrever sobre arte contemporânea ou pensar a arte contemporânea. É, eu ia justamente perguntar sobre isso, enfim, tem esse livro maravilhoso que você fez também, O Caminho da Gota d'Água, 2009, mas enfim, na minha, no meu pensamento linear aqui, eu estava pensando como te perguntar a respeito dele, mas acho que eu vou te perguntar, enfim, queria que você contasse um pouco, porque eu não sabia, eu sabia da sua formação em design, mas eu não sabia desse livro e achei ele realmente muito bacana e adoraria que, sei lá, mais pessoas conhecessem, por isso que eu vou te perguntar sobre e queria te perguntar também, sim, para a gente abrir esse portal aí das artes visuais, no sentido mais institucional da coisa, é te perguntar o que te levou a fazer, a começar o doutorado na Escola de Belas Artes na História da Arte, em 2013, assim, porque também é isso, tem essa formação em design, tem esse mestrado na PUC, que eu sei que é super aberto nesse sentido, o seu mestrado também teve essa ideia de série, de único, essa ideia disso tudo, então, o que te levou inicialmente a aplicar para o FRJ, assim, enfim, talvez a Gota d'Água e o FRJ não tenham nada a ver, mas eu vou colocar os dois na mesma pergunta. Então, na verdade, o livrinho é um projeto que eu fiz ainda em Aveiro, ele tinha a ver com um projeto, um dos últimos projetos que eu fiz, os professores pediram para a gente pensar sobre o problema da água, é interessante falar problema porque é isso, também, essa virada da palavra, né, pensar problemas para resolver no design, vamos dizer. E aí, eu tinha, eu queria ter, Aveiro é a Veneza portuguesa, tem um canal, né, tem salinas e tal, em Aveiro, tem uma praia distante, então eu pensei, e aí tem os azuleiros, tem o piso, também tem tudo a ver com o mar, e eu pensei em fazer uma exposição na cidade com aparelhos sobre a água, mas pensar assim, dar para uma exposição para crianças com jogos, pensando tanto o mapa da cidade de Aveiro como de onde vem a água, porque quando a gente é criança, eu acho que até quando a gente é adulto, assim, né, que caminho é esse da água, como é que a carne chega, como é que a água chega, tem esses, tem esses, a luz, né, e aí pensei que o caminho da gota d'água foi a partir desse projeto, que aí quando eu cheguei aqui no Rio sem nada para fazer, eu falei, poxa, eu queria que isso se transformasse num livro, e aí cortei as partes relacionadas a Aveiro e deixei a coisa mais geral, mas, por exemplo, a gotinha nasce das Salinas, né, das Salinas Aveirenses, e é um livro, é um trabalho que eu adoro, porque tem a ver com o que, como eu penso o design, aquele limite, né, era um livro, assim, que se você vai perceber o texto e a imagem estão numa página na outra, e a minha ideia era que um dia, se uma criança quisesse pegar o texto sozinho e construir a própria, as imagens dessa gotinha, ela poderia fazer, ou pegar só as imagens e criar outra história, porque as imagens são bem abertas, ela também poderia fazer isso, e é legal porque de vez em quando ainda tem um feedback de crianças, assim, de adultos que dizem, meus filhos piraram e pediram pra eu ler a história da gotinha mil vezes, porque também é uma história, eu digo, de uma gotinha histérica, né, ela não sabe onde que ela vai cair, ela não sabe o que ela vai fazer, é a minha história, bem de minha Anne, e aí, tem tudo a ver, assim, eu queria ter espaço mental na minha vida, eu tenho, eu penso ainda escrever e desenhar, mas parece que não tem espaço, não é nem espaço temporal, essa coisa da mente, sabe, de você se deixar fazer as coisas, eu gostaria de voltar a desenhar, assim, muito, e tem toda uma influência de designers que eu acho muito legais, que também que estão no limite, por exemplo, Bruno Munari, que estão fazendo experiências, Bruno Munari, Enzo Mari, uns designers italianos ali, que eu acho muito legais, e partem da simplicidade, assim, do desenho, que são, me influenciam, nesse pensamento mais gráfico, e eu decidi ir para o UFRJ, na verdade, quando eu terminei o mestrado, eu não sabia o que fazer, mais uma vez, foi um mestrado que durou três anos, assim, e aí, eu fiquei pensando, eu queria fazer o doutorado, mas eu não sabia se eu continuava na PUC, ou se eu saía, e então, eu fiz, eu fiz a seleção para o design, para a história, da PUC, e fiz para o UFRJ, e aí, eu me lembro que o Alberto, que foi seu professor, eu falei para ele que eu estava na dúvida de onde cursar o doutorado, e ele falou, poxa, você ficou aqui três anos, você já conhece, você já sabe os caminhos, quais os professores que você gostaria de ter aula, você pode pesquisar na biblioteca, vai conhecer outras pessoas, e seu doutorado é sobre arte, assume, e aí, eu acho que foi importante, assim, foi um clique, e realmente estar na UFRJ, estar na universidade pública, no Brasil, é uma universidade, né, é no sentido, assim, é um universo importante, então, acho que não me arrependo, assim, dessa transição de ter ido para a UFRJ, foi por isso, assim, e parar no curso. e eu sinto também, assim, olhando o seu currículo, sua trajetória, enfim, também as coisas que eu pude encontrar, assim, buscando na internet, eu sinto que essa entrada na UFRJ realmente me parece que ela foi, já que você falou tanto em água aí, uma espécie de divisora de águas, né, porque é ali que eu acho que você começou a estar nesse lugar de editar publicações e de organizar algumas primeiras experiências curatoriais, então, enfim, eu não sei muito bem por onde começar, porque aí eu acho que abre um portal para várias coisas diferentes, mas pelo que eu pude ver, você tem me envolvida com arte-ensaios, né, que eu acho legal você falar, assim, o que foi arte-ensaios para você e qual a importância da arte-ensaios e com esses dois eventos, né, o Encontros em Arte e esses que eu anotei aqui, mas minha letra está péssima, o Incidente, ou Incidentes, né, e aí se eu entendi corretamente, tinha uma esfera, assim, de seminário, de exposição, eu estava nesse lugar ali entre o que muita gente poderia chamar hoje em dia de programas públicos, né, ou simplesmente seminário, e também pensando, se eu entendi corretamente, algumas exposições de curta duração. Eu queria que você contasse, assim, porque o que eu acho muito curioso é como, de certa maneira, tudo isso me parece também esbarrar no que é o foco do seu doutorado, né, que é essa ideia de museu de artista, enfim, então essa fronteira às vezes invisível entre um museu e uma ideia de ficção, então, eu não sei, vendo, assim, as coisas que você organizou e atuou, né, nesse momento do doutorado do EFRJ, eu fico pensando que tudo, de certa maneira, se conecta um pouco, né? Total, eu acho, e... a arte-ensaios foi, assim, um ensinamento. Eu não sei a influência para estudar, hoje em dia, assim, a influência da arte-ensaios para outras pessoas, né, mas, para a comunidade, vamos dizer, mas eu acho que ela era uma revista muito importante durante muito tempo, foi uma revista de arte muito importante, né, criada pela Lígia Pape, quando era professora da UFRJ. Então, uma coisa muito importante da universidade pública para mim foi esse... Foi tentar aproveitar tudo que ela... Tipo, sair da biblioteca da PUC, solitária, e eu me lembro, assim, Maria Luísa Távora, que é uma professora do departamento, né, entrou e disse, olha, todo semestre a gente apresentar arte de ensaios, quem quiser trabalhar na arte de ensaios, venha com a gente. Então, fui trabalhar na arte de ensaios, assim, e no momento que o César Bartolomeu e a Maria Luísa Távora eram editores, a Marília Palmeira era editora executiva nesse momento e estava se fazendo uma edição conjunta sobre cidade, arte, cidade, Alemanha, Brasil. e assim, as reuniões eram ótimas, se discutia, tanto, sabe, se discutia texto, texto para tradução, texto de publicação de pares da gente dentro da academia, resenha do que que estava acontecendo de livro, exposição, qual entrevista possível para a gente fazer que a arte em ensaios tem uma capa, não é mais, não existe mais arte em ensaios física, mas ela tinha a capa da revista que o artista propunha do jeito que ele queria e o César dizia ali que arte em ensaios era uma forma da gente entender como é que a edição de uma, de algo, de um livro, de uma revista poderia acontecer. E eu realmente assim, suguei tudo que eu podia nesse momento. Eu passei três anos na arte em ensaios. Então foi uma coisa que e aí depois a Marília saiu porque ela defendeu o mestrado dela e eu fui, acho que porque eu já estava assim fazendo muita coisa, me disseram, ah, você fica como como editora executiva da revista junto com Ronald Duarte. mas tem, eu tive a sorte do César e da Maria Luíza deixarem muito a gente discutir muito sobre a revista. Porque se fossem editores mais controladores, eu digo assim, que quisessem ter mais controle sobre a revista e aí eu treinei muito leitura rápida, eu li muito e e pesquisei para a revista, né? Então, sei lá, o tema sobre memória, qual artista poderia ser brasileiro, né? Melhor carioca, do cenário carioca. Então a gente ia lá pesquisar e aí para discutir você tem que ir atrás. Então foi um momento também de formação. Eu acho que assim, a arte em ensaios foi um momento de formação. E quando eu entrei no mestrado, eu vim dessa universidade muito aberta, de design e percebi no mestrado que aqui com a CAPES, com as agências, tudo é muito mais categorizado. Então tem design gráfico, por exemplo, e design industrial. Eu sou licenciada em design, agora eu sou licenciada também pela UFRJ, mas lá em Portugal não tinha diferença, vamos dizer. E aí eu comecei a perceber que era importante eu estar na arte, já que meu assunto estava muito mais, tocava muito mais na questão da arte. E aí, por essas categorizações que acabam te levando para algum lugar, você acaba dentro de uma caixinha. E outra coisa que aconteceu comigo foi que quando eu percebi como era a divisão dentro do programa de Belas Artes, eu entrei com a Fernanda Lopes, por exemplo, que você já entrevistou aqui, eu quis, por exemplo, com ela fazer o SPA dos Artistas, que é o acompanhamento de tese. Então, para mim, foi muito importante ao invés de escutar a galera da história da arte, que está muito mais ligada na EBA, na importância, e eu acho que, tipo, a EBA tem o museu do Dom João VI, então muitas pesquisas, é um museu com um acervo incrível, não só da formação da escola, mas de documentos que vieram de Portugal, então tinha muita gente estudando no século XIX, sabe? E aí, para mim, foi importante esse contato, porque eu comecei a ter contato com o Milton Machado, com o Felipe Escovino, com a Lívia Flores, com a série de pessoas, e foi aí também, com o contato com a Fernanda, que eu fiz essa primeira exposição do encontro dos alunos, que estava eu, Isabela Pucu, e Fernanda Lopes pensando, e foi o primeiro momento que eu conversei com artistas, para escrever sobre o trabalho desses artistas que seriam expostos, então a gente se dividiu, eu fiquei com Rafael Alonso, a Gabriela Murebe e a Ana Lucunha. E aí foi muito importante, são pessoas que até hoje eu sigo o trabalho. E voltando mais ainda nessa minha memória, uma pessoa que eu esqueci de dizer, dentro do contexto lá de Fortaleza, um artista muito importante para mim, que foi importante na minha adolescência e agora, ainda é importante, porque nós conversamos muito sobre a produção dele, sobre arte, é o Eduardo Frota. O Eduardo Frota é um artista que, para mim, é muito importante, foi o primeiro artista que eu entrei num ateliê. E aí, um ateliê que tem cinco pessoas trabalhando, porque na época o Eduardo montava aqueles grandes esculturas, né, que cortam o espaço de madeira e então ele tinha esse galpão gigantesco e foi a primeira, meu primeiro contato também, maravilhamento, assim, me lembrar de olhar aquilo e, nossa, tem mil pessoas trabalhando e, ao mesmo tempo, o Eduardo é muito organizado e aí tinha as maquetes, assim, desse tamanho quando você entrava no ateliê dele. então, também muito importante para mim. Eu acho que tudo isso vai ficando meio uma rede, né, de relações que você vai criando e a coisa estoura, assim. Sim. E o incidente foi 30 anos do PPGave, a universidade estava em crise e é por isso que é um incidente, assim, que a gente, eu topei fazer também foi uma curadoria em conjunto produzir no Galpão, né, o programa de pós-graduação, uma das linhas tem um Galpão que eu acho que é um lugar, assim, maravilhoso para se pensar coisas para aquele espaço, assim, os artistas fazem muitas coisas lá, mas é um espaço que a gente acabou expondo e também conversando sobre os trabalhos, foi um, é sempre só para a comunidade, né, assim, poucas pessoas foram para além das pessoas que a gente chamou para conversar, por exemplo, o Manuel Ricardo, que é professor da Unirio e poeta, mas ao mesmo tempo foi muito interessante, assim, sabe quando você sente uma vibração que a coisa aconteceu ali? Tiveram trabalhos muito interessantes sendo feitos, mas eu acho ele, eu acho que se poderia aproveitar mais para as pessoas, já que expulsaram a Escola de Belas Artes do centro do Rio, tipo, as pessoas levarem, assim, a partir do galpão, por exemplo, se levar pessoas para conhecer aquele espaço, assim, de arte, vamos dizer assim, um projeto. já que estamos falando do seu doutorado, eu vou ter que perguntar isso, claro, que eu quero pedir para você contar um pouco sobre ele e de onde nasceu também essa aparente obsessão, porque a gente vai voltar a falar sobre isso algumas vezes aqui, com a ideia de museu, assim, como é que foi esse seu encontro também com o trabalho do, eu nunca sei falar o nome dele, de tentar não me ensinar milhões de vezes, do Marcel Brodares, como é que se deu esse encontro e como que tem sido para você esse processo de pesquisa e de que forma, assim, você começou a pensar o que poderia ser esse museu, 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 né, assim? Então, no final do mestrado, eu li o Museu Imaginário, do Malhaut, né, e o meu mestrado tinha a ver com essa relação entre reprodução e objeto único sobre a questão de valor, até, assim, tinha a ver com essa relação de valor e objeto único, objeto multiplicado, porque ele dava um apanhado, assim, do que aconteceu com a ideia da noção de projeto nas artes e no design em certos movimentos de artes visuais ou de arquitetura ou de design, etc. E, no final, eu comecei a ver que alguns conceitos, eles iam, é isso, sei lá, eu comecei a perceber que eu tinha construído, de alguma forma, ali, uma arqueologia ou uma topologia em que os conceitos, eles ficavam meio sedimentados, assim, ao invés deles irem retinhos, as coisas eram mais complexas, mais ambíguas do que a gente, do que, sei lá, me faltou a palavra agora, mas, do que a gente lia, né, do que se lia sobre, por exemplo, a divisão, eu li muito o Argan, né, para o meu mestrado, e a divisão, essa divisão, né, o construtivismo, as vanguardas positivas e negativas, e quando eu comecei a estudar a Bauhaus e o Dada, e você tem, por exemplo, o Dada, um livro muito legal do Michel de Sanoyer, que é o Dada em Paris, que aí você vê cartas, trocas de cartas, trocas de, em eventos dos artistas que estão na Bauhaus e dos artistas dadaístas, essa coisa, a Europa é um ovo, então eles estavam se comunicando, entendeu, não dava para colocar tudo em caixas, mas aí eu li o Museu Imaginário e falei, cara, e tem tudo a ver com essa questão da reprodução, né, com a questão da reprodução, posso até mostrar a primeira edição do Museu Imaginário, que é um brinco, mas assim, que a gente não tem acesso porque nunca mais foi feito do jeito que ele propôs, e aí foi quando o Didi Uberman, por exemplo, eu estava escrevendo o meu doutorado, o Didi Uberman lançou o Gaia, o Gué, Le Savoir, que aí ele fala sobre a relação entre álbum e mapa, e Atlas, então uma coisa foi puxando a outra, e aí eu descobri lendo o Didi Uberman, o Marcel Brotaz, você fala o T, o Marcel Brotaz, isso ele, o Brotaz, ele escreveu muito, e aí ele ensina, assim, que o que o nome dele é um desperdício, que tem muito mais letra do que, ele é um irônico, ele é super irônico, porque o nome dele tem muito mais letras do que precisava, porque na verdade você fala Brotaz. E aí foi uma coisa puxando a outra, no início o meu projeto eram três museus, o Museu do Malhaut, que é o Museu Livro, o Museu do Brotaz, que é um museu que durou quatro anos e vai se destruindo e construindo com outras coleções ou com reproduções de obras de arte, como o Livro do Malhaut, e tinha o Museu da Sandra Gamarra, que eu conheci porque eu trabalhei como voluntária em alguns dias na Bienal do Moacir, dos Anjos e do Aguinaldo Farias. E aí a Sandra Gamarra, eu vi o Moacir falando que, eu não sei se ele e o Aguinaldo tentaram do MoMA trazer a série de pinturas do Richard, do Gerhard Richard, que a galera do Baina Mainoff, é assim que se fala, foi morta, né? Deles vivos e depois eles mortos. que o Richard pinta a partir da reprodução. Só que o MoMA, claro, disse que não ia dar as obras, não ia emprestar, imagina, não ia emprestar nem a pau as obras do Richard para trazer para uma Bienal em São Paulo. E aí isso, o Moacir fala no Instituto Moreira Salles, até numa mesa que está o Silvio Meirelles sobre arte política. E aí eles chegam, descobrem, sabiam desse projeto chamado Limac, o Museu de Lima, de arte contemporânea de Lima, da Sandra Gamarra, em que ela pinta obras de arte que estão em catálogos. Aí chegam para a Sandra e falam, olha aqui, a gente quer esse trabalho na Bienal, mas o MoMA não dá para a gente, você pintaria? e aí ela pinta, faz a cópia do trabalho, do Richard, e para se diferenciar do Richard, para não ter problema de falsidade, ela desenha a barra do catálogo que ela tirou nas obras que ela pinta. Então foi aí que eu coloquei o Limac, mas depois eu comecei a ver que o Brotaz já me daria muito pano para a manga, para pensar a atualidade, porque aí você pode me perguntar outras coisas. A partir do museu dele eu começo a perceber que, por exemplo, a obra dele vem para a Bienal da Lisete, Como Viver Juntos, que o Johan cura a parte do museu e eu começo a ler as entrevistas do Borja Villel, que é curador do Reina Sofia e do Charles Esch, e eles falam a importância do Brotaz para pensar a história da arte dentro do museu hoje. Então, eles, assim, e eu acho isso incrível, como, eu não sei se você sente isso, como você olhar para os trabalhos de arte te faz, a força do trabalho te faz também pensar em novas formas de pensar a história, né? Assim, são os artistas, não é a gente que está criando a história ou criando a crítica, são os artistas que reverberam nisso e furam. Então, acho interessante dois curadores dando como exemplo o trabalho de um artista para pensar a disposição das obras dentro de um museu, de museus europeus, vamos dizer assim, né? Então, e aí a obsessão do museu foi que aí o doutorado tem como base, né? Um doutorado que eu ainda não terminei, eu tenho que terminar, mas dessa, o Brotaz, ele escrevia, então, ele, antes de ser artista, ele era dono de Sebo, e, então, ele escreveu muito, ele, ele tem trabalhos, mas dessa ideia de que o museu é isso, abrange tanto a história da arte como o próprio museu, como a obra de arte, então, e aí a obsessão foi o momento que eu acho que essa ideia de museu de artista estourou, então, eu fico, tem o museu do Jonathan de Andrade, que é o museu do Homem do Nordeste, que veio aqui para o mar, tem o Rafael RG, tem o Museu Invisível, o próprio panorama da Lisete Lanhado, o P33, é sobre o museu, um museu que não existe, então, a obsessão veio, eu acho que de um zeitgeist daquele momento, do Espírito do Tempo, em que eu comecei, a gente, vou ter que estudar tudo isso, assim, vou ter que acompanhar tudo isso que está acontecendo, e também, acho que, cada vez mais, de me interessar, assim, pela, por pensar mesmo, o museu aqui, né, que a gente, não sei, sempre vive uma certa precariedade das coisas, né, do trabalho do museu, eu sei que você gosta do Weisman, do Frederic Weisman, que tem um filme, por exemplo, sobre o museu, a National Gallery, National Gallery, é, desculpa, a National Gallery, e é impressionante, como você percebe, assim, que aqui, a gente não tem museu, no tripé mais tradicional, entendeu, de pesquisa, de educação, de restauração, ali você vê que o museu é o mundo, né, assim, é uma cidade, porque tem o restaurador lá, fazendo a restauração, nossa, das molduras, das pinturas. É isso, o museu é uma universidade também, né, é doido pensar nisso, né, assim, é uma universidade. É uma universidade, com certeza, e a Claire Bishop, em Radical Museology, ela faz vários paralelos do museu, ou seja, por exemplo, de uma certa precarização do museu e relacionado também com a perseguição da universidade pública, vamos dizer assim, com a baixa do orçamento tanto no museu como na universidade pública, e é interessante que ela vai avaliar, por exemplo, nesse livro Radical Museology, museus com orçamento de médio porte, né, não museus de grande orçamento, mas o que esses museus que não conseguem, por exemplo, comprar obras de arte contemporâneas, que são astronômicas, que museu é um problema hoje em dia, né, como é que os museus contemporâneos se atualizam com a verba, então ela vai analisar o que esses museus estão fazendo, e aí eu sempre tive um pé, assim, pensando, voltando, né, nesse meu desejo de gostar de político, ciências econômicas, então, também pensar o valor da obra, que é um assunto muito essencial no trabalho do Brotaz, que ele está sempre jogando com isso, você fala de museu, você fala de valor também, né, e aí, acho que vem daí minha obsessão, eu acho que tem esse, eu gosto desses grandes assuntos, assim, me interessa, me interessa. Agora, claro, você falou várias coisas interessantes aí, e eu poderia puxar para várias questões que eu tinha pré-anotadas aqui, mas eu vou puxar para uma especificamente, queria que você falasse de um projeto que você fez, que eu vi, e que na época chamou muito a minha atenção, que foi o Jardim de Inverno, na Casa França Brasil, você fez em diálogo lá com o senhor Pablo Leão de la Barra, e me chamou muito a atenção, assim, a forma como você, como vocês, no caso, pensaram, refletiram sobre a história da instituição, né, com arquivos, com documentos, enfim, tem aquela publicação também, que é muito bacana, e o que me chamou a atenção especialmente também foi a expografia, né, então, queria que você comentasse um pouco, assim, já que você está falando de, né, assim, de uma, claro, não é uma instituição museológica, mas é um centro cultural, Casa França Brasil, como é que foi essa experiência de pesquisar a história daquele lugar ali, e como foi chegar naquela expografia, porque me interessa também, pensar a partir desse projeto de um outro aqui, que eu já falo, que é também entender como que esse seu lugar como designer influencia também a sua pensamento e visualidade como curadora, entendeu? É, é, então, também devo, eu queria, eu fiz o E.A. Viverão, quando a Lizete estava dirigindo, eu me inscrevi para o E.A. Viverão, e é interessante também, porque foi a primeira vez que eu consegui, quando eu comecei a perceber que eu queria trabalhar com arte, eu também mandei meu currículo para alguns lugares, mas é muito fechado, né, muito difícil, e aí, assim, quando a Lizete me indicou para o Pablo, aí eu fui entrevistada pela uma das produtoras, e aí eu fui lá fazer esse, esse, esse projeto para o, de 25 anos da Casa França Brasil, é, dos arquivos, nossa, quando eu cheguei lá, assim, não, você tem que trabalhar assim com esses arquivos, a primeira coisa que eu pensei, não vou conseguir, assim, era um tempo, tempo, eu não me lembro mais quanto tempo foi, dois meses, fazer essa exposição, mas quando eu cheguei já tinha, o Pablo já achei interessante, porque eu não, eu acho que ele não sabia que eu estudava o Brotaz, e aí ele, não, vai ser o Jardim de Inverno do Marcel Brotaz, e eu, nossa, pronto, tudo certo, assim, para mim caiu, assim, como uma luva, e eu vou te falar que foi muito importante para mim, porque eu comecei a ler sobre a Casa França Brasil, e aí, essa história, ler sobre as Casas de Cultura, que era um projeto, assim, que foi um projeto da década de 80, do Darcy Ribeiro, as Casas de Cultura, em vários cantos do, me corrija se eu falar alguma coisa errada, Rafa, mas acho que foi um projeto do Darcy Ribeiro, não, se você soube aí, eu te corrijo, senão eu vou ficar assim, mas assim, acho que o Darcy Ribeiro fez esse projeto, e é isso, a Casa França, que foi esse lugar, esse mercado de venda de escravos, tal, estava fechada, acabada, estava desabando, e aí se juntaram, se juntaram o governo francês com o brasileiro, e na época a Fundação Roberto Marinho, tinha outro parceiro também, que eu não vou me lembrar, e decidiram restaurar a Casa França Brasil, fazendo, na época, o Bobour, esse museu estava sendo construído na França, também no momento de restauração, a gente falaria hoje de gentrificação do Marré, e essa coisa, muito na moda cibernética, então tinha um projeto da Casa França, você puder, por exemplo, acessar os arquivos da França, de uma história francesa, no Brasil, da relação da França com o Brasil, mas quando se terminou a restauração, todos os parceiros tiraram o dinheiro, tiraram o dinheiro do projeto, e a Casa França Brasil inaugura sem o tostão, então a primeira ata que a gente lê é tipo, o que vamos fazer agora? Porque não tem dinheiro, não tem dinheiro, então sai na mídia, sai na mídia tudo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, durante um ano, dois anos, intensamente de propaganda, mas quando é para a Casa abrir mesmo, com as exposições de arte, não existe dinheiro, então ela fica uma espécie de esqueleto para eventos, tem uma exposição tal sobre cenários, não sei, ela fica recebendo umas exposições aleatórias, que você não entende muito bem porque estão ali, tem a exposição do Egito, que foi enorme, exposição de descobrimento, muitas exposições, com a minha pesquisa, a gente começou a dividir as coisas que achavam mais interessantes, eu dizia, eu conversava com o Pablo, ele tinha certos marcos na cabeça dele, por exemplo, a história da missão francesa chegando aqui, ou da fundação, eu acho que as restauradoras para fazerem uma pesquisa tem documentos da Biblioteca Nacional, por exemplo, que foram reproduzidos da Biblioteca Nacional, então você vê fotos de pintura, muita coisa interessante, tipo indígenas, acho que dessa pesquisa inicial, desse ponto da Casa França-Brasil ser um marco da relação França-Brasil. Então a gente, mas meu olhar é engraçado, por exemplo, a primeira exposição que abre, que é exatamente essa exposição que fala sobre os pintores franceses no Brasil, etc. Já muito influenciada pelo Brotaz, a gente coloca imagens das pessoas carregando, montando a exposição. Então tem muitas mesas, isso é um olhar para mim que foi muito importante, já muito influenciado pelo Brotaz, dessa coisa do que você precisa para fazer uma exposição. então quando tinha esse jogo ali que eu espero que as pessoas tenham percebido e um olhar mais crítico, eu acho, para a fundação da Casa França-Brasil e para algo que está acontecendo, tipo no ano passado, quando o Evandro saiu do mar, o que vai acontecer com o mar? Que a gente, sabendo da redução de custos, então fica todo mundo sempre assim, o que vai acontecer agora? Essa relação institucional tão precária no Brasil. E aí foi também muito importante para mim conhecer um pouco da história do Rio. Então eu soube, fazendo a Casa França-Brasil, que existia esse projeto, que o projeto de pensar o mar é um projeto, por exemplo, antigo, que se tentava fazer um corredor que ia do mar até ali o mar da onde é a Praça Mauá, de casas de cultura. Então você tem o Correio, tem nananã, e isso não foi para frente, onde as pessoas poderiam andar do man até a Praça Mauá vendo coisas, vendo trabalhos. Ali, o Passo Imperial também. Mas tem esse, eu acho que teve esse cuidado, quando pensando aqui, voltando, teve esse cuidado de se fazer, de eu pensar nesse lugar do que precisa fazer uma exposição, mas também de mostrar essas dificuldades. A gente colocou documentos mostrando que a Casa França não tinha dinheiro, por exemplo, que a Casa França Brasil não tinha dinheiro, que obituário, saiu um obituário da Casa França Brasil. Tipo, a Casa França Brasil está morta um ano depois de funcionamento. Então, que para mim é uma espécie de tragédia anunciada que a gente tem que, sei lá, transformar. Não sei a gente, mas que o poder público tem que transformar isso, né? De alguma forma. Mas, enfim, o que mais que eu posso te falar da Casa França. E foi também muito importante para mim. Eu me lembro que o Pablo perguntou, você quer sair como pesquisadora ou como curadora? E aí eu falei, ah, não sei, curadora? Aí ele, não, tipo, você vai ser a co-curadora e tal. Você foi, tipo assim, também esse lugar sempre sem, né? Tá, tá, curadora. então, tá. Por que de fato é um trabalho de curadoria? É, e acho que também é sempre complexo, eu tenho percebido isso muito nas entrevistas, já conto com cada geração também, claro, esse se enxergar como curadora ou curadora, quando alguém te aponta ou quando você se vê, enfim, eu acho que, é, enfim, esse assunto tá muito, muito, muito para o Manga. É, e nisso eu acho assim, também, o Pablo foi generoso, né? Também depende, às vezes, da generosidade de outro que está em outra posição, de olhar pra você e, ó, acorda aí, filha, sabe? Sim, sim, absolutamente. Natália, daí eu queria te fazer uma, comentar um outro aspecto da sua produção, que você falou um pouco quando falou da sua tese, que é a sua relação com a escrita. Eu acho que você escreve de uma forma muito peculiar, digamos assim, sobre arte. E aí tem um exemplo de um texto seu, que é o que você fez sobre o Visorama, que você fez pra Arte e Ensaios, que acho que é um texto muito bacana na medida que, assim, em vez de você falar sobre o Visorama em si, sei lá, da forma como eu acho que eu faria, né? De uma forma já com distanciamento histórico e pensando aquilo, nananã, talvez, sei lá, numa, numa, terceira pessoa, assim, você se coloca muito nos seus textos na primeira pessoa e você, nesse texto especificamente, você mistura a sua visão distante do Visorama com as tragédias, digamos assim, pegando a sua fala de agora, anunciadas nas instituições de arte no Rio de Janeiro e no Brasil. E aí eu sinto que quando você escreve também sobre artistas, e aí tem exemplos variados que, obviamente, não vai dar tempo de a gente falar de todos, né? Como, sei lá, a Darks Miranda, como a Inês Araújo, a Cristina de Pádola, a Mayra Redinha, a Ana Rúpto, anotei aqui alguns exemplos de textos que você escreveu ou de curadorias individuais que você fez, o texto sempre tem esse lugar, né? Assim, entre... É um texto que me parece se recusar muito explicitamente a esse lugar da suposta autoridade, digamos assim, da curadora, né? Então, são textos... Eu não vou usar esse termo assim, são textos pessoais, que a história do texto é pessoal, mas tem um formato que, a meu ver, às vezes, quando eu leio, lembra algo da carta, lembra algo de uma... Eu não sei, as da Darks Miranda, por exemplo, são tópicos, né? É quase como se fosse um rascunho e nunca um texto que se coloca, assim, a meu ver, definitivo, né? Como o texto decisivo sobre. Então, eu queria que você falasse, assim, sobre esse seu processo de escrita e queria já, seguindo minha tradição de colocar várias perguntas em uma, assim, queria que você falasse sobre Teteia, que eu acho que é um projeto muito bacana, que é um projeto de editoração também, um projeto de criação de um site e de uma plataforma de publicações. E Teteia, especificamente, também me chama a atenção pelo design do site, né? É um site que você pode arrastar os tópicos, é um site que você tem a presença tanto de textos quanto de artistas com trabalhos, com vídeos, com coisas feitas pra Teteia, com coisas feitas, pescadas, incluídas ali. Então, tem uma coisa ali meio malroa, barra burguesiana, vou pegar os nomes mais óbvios, mas, enfim, tem uma coisa ali na Teteia que eu acho que é interessante e que também casa com o que eu conheço seu, né? Como ser humano, como com a sua tese, com isso tudo. Então, é um pouco isso, a escrita e a Teteia. Então, nada é muito... Às vezes, a gente sabe, tem curadores que às vezes, assim, isso daqui é a minha marca, então vou começar escrevendo sempre desse jeito pra no futuro próximo, quando estiver morto, a pessoa me analisar e eu for conhecido por tal coisa. Mas foi... A vida... É engraçado, eu era uma pessoa que eu me imaginava, imagina, eu dizia assim, ah, vou me casar só quase com 40 anos e minha vida foi completamente o inverso que eu casei com 20. Nada do que eu programei aconteceu, não está acontecendo nada, nada, igual ao que eu programei. Não se assustem, mas... É interessante pensar nessa coisa, a escrita... Eu acho que eu tenho... Eu acho que eu tento ser crítica em alguma... Assim, embora eu não queira fazer esse corte, acho que você leu bem dessa autoridade de ir de cima pra baixo, ao mesmo tempo, eu acho que eu quero ter essa visão super crítica sobre o que a gente está sobre tal assunto, ou sobre um trabalho. Eu vou falar primeiro sobre o texto do Visorama. Então, na verdade, é um texto para consínitas que a Analu me pediu e aí pra eu fazer perguntas para os integrantes do Visorama. Ricardo Basbaum, Eduardo Coimbra, Brígida Baltar, Analu, etc., mais outras pessoas. E eu falei pra Analu, olha, Analu, eu não tenho nada a ver com história, minha pesquisa, eu não me sinto hábil para pensar o Visorama. Aí ela, não, é você mesmo. É você, eu quero que você faça as perguntas do Visorama. E aí eu fiz, aí eu fui estudar o Visorama. E aí o Basbaum, eu já tinha lido os textos, os livros do Basbaum, do Ricardo Basbaum, do artista etc., eu tinha lido, por conta da minha tese, o Basbaum, ele, por exemplo, participa do seminário organizado pela Lisete e Adriano Pedrosa para pensar o Marcel Brotaz, 30 anos de morte do Brotaz, eu acho, na Bienal da Lisete. E eu li o texto, então eu disse, não, tenho que entender o Basbaum. tenho que entender o que o Basbaum está falando sobre esse artista etc., que pode, que cai no Brotaz também. E aí, eu achava que o meu papel ali de apresentar o Visorama é essa coisa, é tipo, o que o Visorama diz para a gente hoje? A minha pergunta quando eu escrevi o texto foi um pouco isso, assim, o que o Visorama, acaba sendo também, não é um texto histórico, mas um ensaio, talvez, de pensar o que que esse grupo de artista está fazendo naquele momento e como é que eu me vejo hoje aqui, no Rio de Janeiro, o que que eu percebo do Visorama hoje? Então, de fato, é um texto que eu me coloco, o texto do Visorama é um texto que eu me coloco muito, teve, a Cristina de Padula diz que leu, tem uma frase que eu repito, nada mudou, tudo mudou, e ela diz que ficou muito melancólica, que ela, tipo, é isso mesmo, a gente ainda não consegue viver de arte e, embora tenham galerias, a maioria dos artistas não consegue viver de arte e nem, e a maioria das pessoas que trabalham com arte, vamos combinar, não consegue, não é só artista, é todo o circuito, todo o sistema, mas eu não, eu acho que eu não penso tanto na escrita, eu penso mais isso, como é que eu posso ter uma visão crítica hoje sobre esse tema, sobre, sobre essa perspectiva, né? A Darks, o texto da Darks Miranda é um texto que eu fiz mesmo uma narrativa, quase ficcional, assim, um pouco, para tentar explicar o que eu vejo no trabalho dela, que é esse duplo aí, essa ideia de duplo, essa mulher que não tem cara, né? e que você pode até perguntar se é mulher, se é uma mulher ou não, e cada vez mais, eu acho que vem de um chegar junto, assim, hoje em dia, meus amigos mais próximos são todos artistas, assim, de um chegar junto e tentar entender e ter uma conversa, como o Foucault fala, um franco falar, se você, é difícil, né? Essa ideia de um franco falar, tanto de você ler meu texto e falar, Natália, não gostei disso, dessas trocas mais francas, é difícil existir isso. Então, eu, na verdade, eu busco, eu busco um pouco essas trocas, que são raras, rarefeitas, e aí a gente tem que cavar muito fundo para conseguir. E aí até tem um projeto que surge com a Fernanda, pequeno e a Marília, depois da UFRJ, querendo ou não, a Arte Ensaios, ela tem que seguir um padrão de revista acadêmica, de universidade, e eu queria pensar uma revista de arte mais elástica. E aí tem a Marília, surge a Fernanda, pessoas da academia, então eu devo muitas coisas à pesquisa acadêmica, à universidade pública, a gente se junta, no primeiro momento tem um desejo de fazer com que a gente ganhe editais e que a gente não precise trabalhar de graça para a Teté existir. Eu confesso que eu sempre achei isso uma balela, tipo esses projetos mais alternativos, você vai trabalhar de graça, pelo menos no primeiro momento, depois, quem sabe, quem sabe você consegue uma grana. E aí, com Eva Varão, eu conheço a Stefânia Paola, que é uma designer, artista, e que trabalha muito com mídia digital. E aí, a Stefânia entra na Tetéia também, porque a gente passou muito tempo tentando, então, fazer com que a Tetéia fosse uma revista que a gente ganhasse algum edital para fazer a Tetéia. Vendo que não seria possível, a gente decidiu fazer a Tetéia sem dinheiro. E aí, é isso mesmo, a Tetéia é um arquivo, é um lugar, quando a gente pensou, por exemplo, o primeiro número, que é quando o Temer, quando tem o golpe, a gente viu a marca do Brasil mudou, volta para o ordem e progresso. Então, tipo assim, do século XIX. E aí, gente, Brasil, ponte para o futuro. Sempre essa volta para o ordem e progresso e volta essa coisa do ponte para o futuro. Então, esse era o tema e aí a gente começa a chamar pessoas para escrever, a UERJ está sem receber, está aquela crise que a UERJ passou, que os professores sem receber, as organizações também ligadas à UERJ, de servidores também sem receber. Então, a gente chama pessoas, a EBA, o incêndio no Itavaná, que é o prédio da reitoria, mas que a EBA é a arquitetura, etc. E aí, a gente chama essas pessoas para pensar, na instituição e nesses incêndios. A gente coloca na teteia número 1 o vídeo da Globo, do repórter da Globo dizendo sobre o incêndio do MAM, maravilhoso. A Niamar falando que sempre sonhou com o incêndio no museu. E aí, a gente vê que, de alguma forma, querendo mostrar que, de alguma forma, é uma teteia, por exemplo, a teteia número 1 é uma teteia sobre uma crise institucional, mas uma crise institucional que, quando você junta os arquivos, você percebe que é uma crise institucional expandida. Não acaba essa crise para a gente nunca. na universidade, no museu, fora do museu, assassinato da Marielle, enfim. E aí, começa a surgir esse lugar, assim, da teteia ser, para além de uma revista, eu não gosto nem desse nome, da teteia ser uma revista, dela ser um lugar, um lugar, um depósito, não sei, essa profusão de documento, de trabalho de arte, em que as coisas se misturam, não tanto com hierarquia, mas com alguma ordem, assim. E eu acho que, e aí a gente, agora, nessa nova teteia, nessa nova edição, com a Luísa Marques, que é artista, pensar também essa montagem da teteia, a partir dessa profusão de coisas, né? Então, quem, essa edição, essa última edição, é sobre trabalho, então, quem já escreveu sobre trabalho de arte, aqui, ter essas, ter esse lugar, porque o que eu sinto, às vezes, o que eu escuto, né? Também, o que eu escuto muito, essa, essa, que as coisas, que a gente não consegue, né? Juntar muitos documentos, por exemplo, eu nem sei o que que foi, o que que aconteceu com os arquivos da Casa França, se a Casa França tá fechada, quem é que pode ver esses arquivos? A gente, às vezes, não tem nem acesso às coisas, né? Então, se aproveitar desse recurso digital e se aproveitar desse acúmulo pra, de repente, no futuro, uma pessoa chegar e, opa, tem uma revista ali que tem o texto da Hannah Arendt sobre trabalho, tem o texto do André Mesquita, que escreveu pra Aurora, que é um lugar que nem existe mais, que editava também livrinhos, então, de ter esse, de ter esse depósito ali, né? E que seja aberto, que seja público pra quem quiser. Natália, caminhando aqui pra um fim, queria te fazer só mais duas perguntas, uma primeira é, já que você falou que você tem essa relação com a dança e com o balé lá na sua primeira infância, vamos chamar assim, porque eu entendi adolescência assim também, eu queria que você comentasse dois projetos que são bem diferentes, mas que me chamam a atenção por causa do título. Um, que é o Formas de, é Formas de Abandonar o Corpo, né? 2016. E o outro, que é o Trabalho, Trabalha, Trabalha, de 2019, que foi no Fosso. Porque me parece, quando você pensa projetos assim, mais coletivos, você tem um interesse, primeiro, claro, em quebrar um pouco essa ideia de exposição tradicional como o branco, tudo ali parado, sempre tem momento de conversa, de troca, sempre vai ter, não sempre, mas enfim, mas esses dois projetos tem um momento como a Maria Sábato, que sai da esfera da galeria, que vai pro espaço da rua, e esse outro projeto no Fosso, tinha esse caráter efêmero, quando você olha as imagens dele, muitos momentos foram de literal conversa, de troca ali dentro. E aí me parece que isso traz também pra um interesse seu, eu posso estar viajando totalmente, mas eu acho que não, numa certa experiência mais física também por parte do público, entendeu? Que não seja aquilo de entrei, girei assim, vi tudo, fui embora. Não, fiquem ali, se engajem, conversem, pensem, desgostem, mas que sintam fisicamente alguma coisa também. então eu queria só te perguntar sobre essas duas experiências, se eu tô viajando ou se faz algum sentido. Cara, pra mim agora fez todo sentido, você fez uma análise crítica e eu nem tinha percebido que tinha a ver com o corpo e com a dança, acredita? Assim, essa relação, mas o Formas de Abandonar o Corpo foi um edital que eu ganhei da Blau Projects, que acabou, eu acho, que era esse edital, muito legal, porque tinha grana envolvida, trabalhos que podiam ser feitos a partir desses novos trabalhos, né? E aí tinha, o Formas de Abandonar o Corpo foi uma ideia, assim, desse, de um encontro amoroso, o que seria um encontro amoroso coletivo, né? E aí eu chamei a Maria Sábato pra fazer essa performance que ela fez aqui no Rio, em alguns lugares do Rio, pra ela fazer em São Paulo, do lado de fora da galeria, e também tinha uma performance do Felipe Acássio, hoje Linga Acássio, que era Nada Machuca. Mas pra pensar essa relação do corpo, acho que sim, acho que tinha uma coisa pra mim, como eram poucos artistas, tinham um documentário do Marcel Gounet Weimane, que era sobre o sistema prisional argentino, por exemplo, de um crime cometido de forma passional por um casal, eles foram assaltar uma casa, então o Marcel, ele acompanhou a saída da prisão da Cláudia, e eu acho muito incrível, eu achava muito incrível, eu acho muito legal esse documentário, então você tinha que ficar na galeria, tinham duas televisões, eu tinha uma preocupação, quem quisesse assistir o documentário poderia sentar e assistir o documentário, porque é um documentário que não vai chegar nas salas de cinema, vai rolar no máximo em alguns festivais, rodou aqui no Rio, acho que teve duas sessões, por exemplo, e rodou pela América Latina, acho que tinha a ver com esse corpo, mas com esse corpo, no forma de abandonar o corpo, tinha essa ideia de como é que a gente está junto nesse encontro, esse encontro amoroso para além de uma pessoa, né? E o trabalho, trabalho, trabalha, que eu fiz com a Luísa, Marx, no Fosso, tinha muitas camadas, assim, tanto o trabalho com a mão, como a precarização do trabalho, a Dora Selva, ela dança, foi muito forte também, quem estava lá percebeu, assim, o quão foi forte o trabalho da Dora, e esse lugar, eu me lembro que quando eu ganhei o dinheiro na Blau, eu poderia ter falado, né? Olha, mandem os trabalhos de vocês e eu vou pagar alguma coisa aqui, mas uma das coisas que eu quis também foi estar com os artistas, foi estar junto, assim, então eu fiz questão de perguntar quem queria montar o trabalho e gastar esse dinheiro para estar ali, porque, por exemplo, o trabalho da Paula Scamparini foi muito montado na hora, foi muito a partir de discursão com ela dentro da galeria, né? É uma galeria pequena, então era uma exposição pequena, e o trabalho, trabalho, trabalho foi muito gratificante, assim, passar quatro dias montando com a Luísa, sabe? E conversando sobre trabalho, conversando sobre precarização do trabalho no sistema da arte, ou conversando sobre como que artistas iam estar um do lado do outro, e, claro, a gente discutia também, né? Ah, eu concordo com isso, eu não concordo com isso, mas, falando no trabalho, trabalho, tem essa mesma desejo de construir essa arqueologia, assim, então tem, o que que seria o trabalho do desejo? Então, a gente chamou, por exemplo, a Cláudia para escrever, né? A Cláudia Holanda para escrever sobre essa relação entre trabalho, desejo, né? Esse lugar. Tava lá um texto do trabalho, tinha esse, o erotismo, o erotismo desse trabalho que eu acho muito legal da Rivani, das mãos, né? Então, vai se criando toda uma, esse significante flutuante, assim, que a gente fala também no site da Teteia para explicar a revista. Esse trabalho que assume várias conotações, Vários significados. E a conversa foi sobre um pouco, a gente chamou a Tatiana Roque e a Mariana Pimentel, a Tatiana que tem um trabalho de pensar esse salário universal e a Mariana que tem um trabalho lá da mulher, da artista, como você ser um artista, ser mulher, etc., esses lugares, essas posições de identidade. No segundo dia, que foi muito legal, foi com a Tânia, que hoje trabalha no Parque Lage e fez um trabalho assim, para mim está fazendo maravilhoso, estava fazendo um trabalho maravilhoso na biblioteca do Parque Lage com aquelas exposições, Tânia Bojoan, assim, o Pedro Vitor Brandão, que é um artista, e a Estefânia, falando também sobre trabalho na rede, o trabalho de bots. o Pedro falou sobre o trabalho dele, mas que está muito ligado à produção de valor, de criptomoeda e tal, e teve um momento muito bonito que foi quando o Pedro leu o manifesto de um artista que está ganhando vários prêmios, agora já no final de uma produção sendo reconhecida, que é o Que Lê, eu não vou me lembrar do primeiro nome dela, e aí ele leu o manifesto que é o manifesto da manutenção, que ela vai falando sobre, ela ia em algumas instituições e lavava as coisas, etc, o que é esse trabalho de manutenção e do cuidado, e como esse trabalho é desvalorizado, então foram, acho que, e só para terminar, tem um momento interessante que a gente escolheu mais artistas mulheres, e como o trabalho é ligado ao homem, vamos dizer assim, ao trabalho, o trabalho do valor, ou pensar o trabalho é ligado ao homem, teve um momento na primeira fala que era com a Mariana e a Tatiana Roque, que você, a roda estava formada de mulheres e ao redor da roda, homens escutando falar sobre o trabalho, para mim foi uma imagem assim, super forte, assim, dessa ideia de que as mulheres falando sobre o que é trabalho, né, então acho que tem esse lugar e lógico, tem o lugar do corpo, é uma exposição, sei lá, o Rafael Bicuia, você vai falar de trabalho, não tem como, né, você não falar sobre algo que age no seu corpo, nas suas olheiras, sei lá. Agora, para terminar, então, já que você falou sobre o corpo e sobre o trabalho, já que a gente falou consideravelmente sobre o museu, eu queria que você contasse brevemente, porque eu sei que a gente poderia falar duas horas sobre isso, sobre esse projeto que você está aí em gestação com o MAM do Rio, né, no MAM do Rio, na verdade, que vem da bolsa que você recebeu pelo Goethe Instituto em parceria com o Instituto Francês, que é esse projeto que veio também de uma experiência física sua em dois diferentes museus, um na França e um na Alemanha, e que vai desembocar numa outra coisa, né, então eu queria que você comentasse um pouquinho, assim, desse processo de pesquisa e desse sua chegada num formato que eu nem sei se o melhor termo pelo que vai ser, né, ou pelo menos pelo que eu sei o que vai ser, se o melhor termo seria exposição, né, ou mesmo curadoria no final, enfim, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, né, e é muito bacana também como você aí há pouco tempo falou que quando eu fazia arquitetura foi no MAM e achou uma arquitetura, enfim, de um brante, enfim, de repente agora você vai poder fazer um projeto dentro do MAM, né, então não sei se isso tem algum gosto especial pra você, não sei. foi muito forte, então, eu ganhei a bolsa, né, do Goethe, e a ideia era, só pras pessoas entenderem, foi ficar 15 dias olhando pra um trabalho de arte, escolhido por um artista alemã, e depois ficar outros 15 dias olhando um trabalho de arte, escolhido por um artista francesa, e aí, a partir desse olhar, eu mapear o que que tava acontecendo na sala de exposição, mapear o trabalho, tentar entender o que que esse trabalho me diz, tudo um pouco baseado no livro de um escritor chamado Thomas Bernard, que tem um livro que não foi publicado no Brasil, eu acho, que se chama Old Masters, né, que é o livro é isso, ele passa, sei lá, 20 anos, eu não me lembro mais também, olhando o mesmo trabalho de arte no Museu de Viena, e eu queria pensar essa temporalidade dilatada, né, de estar ali parada, e foi difícil, foi uma experiência assim, alguns momentos meio massacrante, mas eu pensei também muito sobre museu e sobre essa, e sobre como é que tá, como é estar no museu hoje em dia, né, como é que as pessoas estão no museu hoje em dia, e aí a partir dessa experiência temporal, eu decidi propor um projeto pro MAM, que é me juntar com bailarinos, então, propus um projeto pro MAM, que é me juntar com alguns bailarinos e dançar, né, mas dançar pensando nessa relação entre obra, espaço físico, movimento das pessoas dentro do museu, e o MAM foi escolhido porque tem algo aconteceu no MAM ultimamente que eu acho incrível, que é, que acontecia muito no MAM de São Paulo, que é a utilização daquele vão, mas não só a utilização daquele vão por skatistas, gente que tá patinando, correndo, etc, é, são os vidros, né, a utilização dos vidros que são muito caros ao pensamento moderno de você, as pessoas vão pro museu dançar na frente do vidro do MAM. Gente, eu acho, hoje mesmo eu fui pro MAM ficar do lado de fora pra tomar um sol, etc, e tinha um casal dançando, sei lá, lambada na frente do museu, na frente dos vidros do museu. Então, assim, acho bem lambada um casal dançando e também uma galera dançando capoeira ali. Então, eu comecei a perceber, eu ia no Domingo no MAM, eu adoro ir, eu acho bem silencioso, tem pouquíssimas pessoas, na verdade, e eu às vezes me sentava, tinha um banquinho e eu ficava olhando aquelas pessoas porque aqueles meninos dançando Vogue, assim, e é um grupo gigantesco, 30 pessoas, 40, de um lado de outro, com as músicas diferentes, e aí a proposta é pensar sobre isso. Eu confesso que com a pandemia eu fico sempre tentando pensar como é que isso poderia ser feito, em que momento poderia ser feito, e dar uma certa melancolia de quando é que eu vou poder, porque é um projeto que prevê aglomeração, que prevê uma certa relação da pessoa que está vindo, entrando no museu, com quem está ali fazendo um certo movimento, e eu acho assim, o MAM, eu acho o MAM muito importante, eu fico brincando, como eu sou de Fortaleza, e aí quando eu assisti a defesa da Fernanda, a Patrícia falando sobre o experimental, a Fernanda Lopes pensando o experimental na arte, pensando a partir muito dessa prática que vem do MAM antes do incêndio, eu fico pensando que é possível fazer uma história da arte, assim, que às vezes é possível pensar numa história da arte que comece com o MAM do Rio, vamos dizer assim, o que que vem, uma história da arte tradicional, no sentido tradicional do que seria para a gente quando a gente olha para esses artistas, sei lá, que hoje em dia são muito estudados, Helioty Sica, Ligia Papi, Ligia Clark, você pensa nos ateliês do MAM e tem uma geração de artistas que fazem parte da nossa vida e que você pensa que poderia, vamos dizer, uma história tradicional surgir desse surgimento do MAM, surgimento dos museus modernos, MAM de São Paulo, MAM do Rio, enfim. Natália, você selecionou três imagens aqui, queria que você falasse um pouquinho de por que que você escolheu essas três, enfim, é isso, compartilhar com a gente a opção por cada uma delas. Olha, foi muito difícil para mim escolher, viu, Rafael? Muito. Porque, na verdade, eu ficava pensando imagens em relação a quê, né? Pronto. e aí, hoje em dia, como a gente sabe, tem muita imagem que não chega, tem muito trabalho, por exemplo, pensando em trabalhos de arte, tem trabalhos que não chegam, a imagem não dá conta do trabalho, né? Enquanto trabalho, enfim. mas, e aí eu comecei a pensar, não, tem, para mim, é importante pensar nessa, nessa, o que que a gente está vivendo agora, pelo menos para mim, uma relação pandêmica, Talvez algo da morte, né? Não só morte de um tempo, morte, morte generalizada, nesse lugar de, que a gente está vivendo agora na pandemia. Então, eu pensei nesses três trabalhos, esse primeiro é a série, é um clássico, vamos lá, é a série trágica do Flávio de Carvalho e um trabalho super forte, série trágica, Minha Mãe Morrendo, em que o Flávio, isso mesmo, ele desenha a mãe, os últimos suspiros da mãe, né? E para mim é muito forte, porque, para além de ser asmática, é... é isso, é esse último suspiro, é a falta de fôlego, é você, diante da morte, diante dessa experiência, da morte do outro, é você conseguir estar presente, né? E aí, como é que você dá conta de estar presente? Eu acho que a própria ideia de desenhar a mãe é uma ideia, assim, de estar ao lado dela, nessa presença ausência, assim, que a gente está agora, né? Virtual, real. Então, esse... Essa coisa bonita dos... E, ao mesmo tempo, é isso, né? Esse extra... Essa... Ela se afogando nos lençóis, essa... E aí, essa imagem que eu retirei, na verdade, do site do Itaú, da enciclopédia do Itaú, é ela, é uma das imagens que tem lá. E é dessas imagens que a boca dela está exatamente preciso do ar, né? E, para mim, isso é muito metafórico, muito simbólico, muito forte, muito doloroso. E aí é isso, né? Diz muito sobre esse momento que a gente está vivendo, eu acho. Muito. Muito bem. Mostramos a próxima? Pode mostrar. E aí, esse trabalho é do Nuno Ramos, está nesse livrinho aqui, o Ensaio Geral, que é um texto que ele escreve que está dividido em três partes, Minha, Fantasma, Meu Cansaço e Meu Mar, e que o Nuno escreve para falar sobre a doença da mulher dele, né? Uma bulimia. E eu descobri esse trabalho do Nuno Ramos, na verdade, na leitura de uma poeta sobre esse trabalho, a Júlia Sturdert, que tem um livro sobre o Nuno, lá em Fortaleza, e essas imagens para mim foram muito fortes. A primeira vez que eu li, que eu vi a Júlia apresentando e a Júlia leu trechos desse ensaio escrito do Nuno, e eu fiquei assim, muito... São várias imagens, é também uma série, como a do Flávio de Carvalho, e eu me senti muito, assim, tocada, né? Então, quando você... E eu acho que também fala, tem algo de tumular, né? Tem algo de estar, de uma incapacidade, de uma imobilidade, ou seja, do corpo estar lá, mas... O corpo está lá, mas o corpo, ao mesmo tempo, não está. me lembra um pouco o ensaio do Blanchot, do Maurice Blanchot, que ele fala sobre o imaginário, a relação do imaginário com a morte, né? Com o corpo sendo velado, no sentido de que... E isso tem muito a ver com a arte, para mim, porque... como é que você... Já que a gente está sempre discutindo sobre... Cada vez mais discutindo sobre a representação, como você... Ou a destruição da representação, né? Como é que você consegue, a partir do pensamento... E aí o Blanchot vai dizer que o velar, o corpo é isso. A pessoa está lá, mas ao mesmo tempo não está, né? Ela não está mais. Você não reconhece. É outra coisa. Então, esse trabalho, para mim, do Nuno está nesse limite. E está nesse limite que ele vai contar sobre uma história pessoal, que ele vive, mas não é a dele. E está nesse limite do que seria a representação, né? De algo que a gente não consegue alcançar, ou de que o trabalho de arte vai sempre buscar. Mas eu posso ler só um trechinho aqui? Deixa eu só te dizer. Eu relendo o texto, a gente está há seis meses de quarentena, né? E já na quarentena. E aí tem uma parte na página 387 que ele fala assim. Seis meses se passaram desde que isto tudo começou. Eu era um homem, não este amontoado de trapos. Tinha vontade de pensar assim, mas na verdade tudo já me parece natural. Provavelmente foi dessa forma que perdemos o paraíso. Saímos dele sem notar. Talvez a pedra um dia jorrasse leite e os leões fossem amigos assobianos sua estranha melodia. São seis meses, mas já me parece que a vida é assim e não de outro modo. Que o mínimo que posso fazer é não me queixar disso nem de nada. Afinal, que sol puro de felicidade faria contraste a estes seis meses. Onde encontrá-lo nos dias anteriores a estes, a verdade é que me acostumei. Eu e meu cansaço. Então, assim, eu achei como a questão da doença, mas também como as situações mais dolorosas. Essa parte é do meu cansaço. Como como a gente como o nosso corpo se relaciona com ele e como o nosso corpo vai sentindo já que a gente falou tanto de corpo, como o nosso corpo vai também reverberando as nossas situações de vida, né? Que a gente vai sendo atravessado por elas. Ótimo. Ótimo. Muito bom. Vou passar aqui para a terceira imagem que você trouxe que é um vídeo. Então, para não ter nenhum erro, eu vou projetar o vídeo e depois você fala sobre que às vezes dá uns problemas de som. Esse é um vídeo do Roberto de Freitas amamentando a filha dele, a Marta. o Roberto perdeu a companheira enfim no parto. Eu estava grávida durante a pandemia, eu tive um aneném durante a pandemia. Então, quando eu vi essa teve essa coisa do espelhamento, né? De olhar aquilo, meu parto foi de risco, eu tive eclâmpsia. Então, teve essa coisa. A primeira coisa foi olhar para ele no espelhamento, mas antes disso eu conheci o Beto num grupo que se formou durante a pandemia, formado por ele, a Raquel Versier, é um grupo de artistas, mas eu bem metida disse que queria participar do grupo, mas não foi para frente. O Anula Amanhã e aí para mim quando o Beto falava de maternagem eu não tinha entendido, eu não tinha chegado até o limite do que ele estava se colocando como maternagem, o que ele estava fazendo com a Martinha. E aí quando eu vi esse vídeo foi para mim muito interessante e ao mesmo tempo da mesma forma que para mim o Nuno os trabalhos de todos do Flávio de Carvalho e do Nuno Ramos e dele, esse vídeo do Beto, eles têm esse espelhamento da relação entre homem e mulher, que talvez alguém critique que são homens representando mulheres, sei lá o quê, mas também eu acho que esse trabalho do Beto para mim, também na quarentena eu li o Manifesto Ciborgue da da Haraway e aí eu fiquei pensando e também li muito Poupreciado durante e até falando com a Cecília Cavaliere sobre isso, essa questão das situações que fazem com que nosso corpo sofra mutações. Então eu acho interessante para mim é muito forte essa imagem do Beto amamentando a Marta nessa própria ideia do que essas mulheres do que por exemplo a Dona Haraway e também o Poupreciado estão escrevendo sobre o que para mim é isso, sobre o que seria uma mutação, o que seria essa transformação e eu acho que hoje a gente está numa mudança de paradigma da arte que eu não consigo acompanhar tanto as discussões por conta também de estar nessa obsessão como você falou dos museus, mas para mim esse vídeo do Beto ele traz um monte de coisas que a gente está passando por essa mudança de paradigma que são o que é essa questão das identidades, como escrever sobre isso, como tratar uma obra que discute a identidade quando você não se espelha naquele artista, enfim, são coisas que eu acho que você está vivendo também que quem escreve sobre arte está tomado por esse problema, entendeu? Como é que a gente dá uma virada nisso e começa a discutir coisas hardcores, assim, tem coragem de enfrentar essa mudança de paradigma. Então, para mim, além de ser muito dele espelhar uma situação que eu imaginei, por exemplo, o Marcelo quando eu fui para a maternidade, eu imaginei o Marcelo sozinho criando dois filhos, porque minha pressão chegou a 18, eu imaginei esse espelhamento que tem a ver com sua experiência pessoal, mas eu acho que também essa maternagem do Beto tem a ver com experiência coletiva e que a gente ainda está tentando entender o que é essa experiência coletiva da qual a gente vai ter que atravessá-la. Para terminar, queria aqui fazer a nossa pergunta surpresa, que é o seguinte, a cada sete pessoas que eu entrevisto, eu giro a pergunta e aí você está sendo a curadora número 54 que eu estou entrevistando. Caramba! Então, é uma pergunta assim, que é uma pergunta que é muito diferente, claro, todas elas são diferentes, mas não é uma pergunta que parte de opções. Então, vamos lá. digamos que você fosse convidada para fazer um projeto expositivo, pensando na curadoria enquanto fazer exposições, que você tivesse duas opções. Uma opção seria fazer essa exposição num cubo branco, num lugar pensado para abrigar projetos expositivos, e a outra opção seria você fazer essa exposição num lugar que nunca foi pensado para receber uma exposição e você teria que adaptar esse espaço. Então, a questão é, qual dos dois espaços você escolheria e por quê? Ah, cara, eu escolheria mesmo o cubinho branco porque... Então, eu fiz muita exposição em lugar que não é um cubo branco e, e eu acho que você é bem sincera, é uma falsa dicotomia. Assim, essa ideia de, ah, vamos, vamos furar o cubo branco. Acho que dentro do cubo branco dá para furar o cubo branco, entendeu? Dá para desmantelar o cubo branco dentro do cubo branco. A não ser que fosse, assim, um projeto, achava os projetos do João Paulo Quintela super legais, os permanências e destruição, e aí você, é um projeto de pesquisa, você junta artistas, vamos aqui descobrir tal coisa, mas, sei lá, quero fazer uma exposição no Reino Sofia, entendeu? assim, não, nesse sentido, assim, dá para pensar, dá para ser, dá para andar na marginalidade, né? Aham, ótimo, ótimo, muito bom. Adorei o cubo branco. Natália, queria agradecer aqui pelo seu tempo de disponibilidade e interesse, queria dizer também que nos últimos anos, claro, a gente começou a se frequentar mais no Rio de Janeiro, né, por várias razões, como a própria questão do edital aí que a gente falou, né, da bolsa de pesquisa que você fez lá na Europa. Quero dizer que é sempre um prazer te escutar e aprender contigo, eu acho que você, sei lá, é muito rica em questões e interesses e cruzamentos também, eu acho que tem muitos cruzamentos aí que não são tão habituais no campo da curadoria, especialmente depois de entrevistar tanta gente, você começa, né, a agrupar as pessoas, aproximar e distanciar também. Então, eu queria só desejar tudo de melhor aí nessa reta final da tese, tudo de melhor nos projetos por vir ainda e é isso, só te agradecer muito e expressar aqui a admiração e torcer aí pelos próximos passos, sejam eles quais for. Ah, obrigada, Rafa. Bom, então, pra quem assistiu até aqui, essa foi uma entrevista com a Natália Kinderé, curadora, que mora no momento no Rio de Janeiro. Então, a gente agradece a presença de vocês aí que assistiram. A gente lembra também que esse canal tem já dezenas de entrevistas com diversos curadores e curadores que moram no Brasil e em outras partes do mundo. Então, é isso, a gente agradece a presença virtual e até uma próxima conversa aqui nesse mesmo lugar. que se inscreva no Brasil.